A Receita Federal liberou hoje a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2012. No total serão depositados 2 bilhões de reais de restituições referentes aos anos de 2008 a 2012. O contribuinte pode consultar informações no site da Receita ou no Receitafone 146. O pagamento será feito a partir do dia 15. Apesar de não serem mais obrigados a votar, os idosos ainda fazem questão de participar do processo. Em Taubaté, 7% dos eleitores têm mais de 70 anos e vão comparecer às urnas no dia 7 de outubro. Dona Maria do Carmo exibe com orgulho o título de eleitor, documento que não fica guardado na gaveta. Aos 74 anos, a professora aposentada faz questão de votar em todas as eleições. Eu voto porque eu como cidadã brasileira e a Constituição me dá esse direito de votar. E também eu acho assim, que de todas as pessoas, mesmo tendo maior de 70 anos como eu, até de 80 ou de 90, se você deseja votar para melhorar a nossa cidade ou mesmo o país nosso, você tem o direito, então você tem que votar. Então é por isso que eu voto. De acordo com a legislação brasileira, o voto é facultativo a partir dos 70 anos de idade. Maria do Carmo, que já viu o país se calar durante a ditadura militar, valoriza esse direito de escolher. Naquela época já era um problema sério o Brasil, né? Então você vai vendo coisas que acontecem com outros presidentes que vêm vindo, outros prefeitos que vêm vindo. Então você tem que pensar muito nessa eleição. Em Taubaté, cerca de 15 mil eleitores têm mais de 69 anos. Número que representa 7% do total e é capaz de definir uma eleição. É um número bastante expressivo. Há muitas pessoas que não são mais obrigadas a votar, mas que a gente percebe que comparecem e continuam votando. E é o que a gente espera que a conscientização esteja melhorando entre essa faixa etária, que não é mais obrigada, mas continue exercendo o seu voto, que é um direito à democracia, visando o bem da sociedade brasileira. Para atender a esse público, o município conta atualmente com 17 sessões especiais, que facilitam o acesso ao local de votação. A facilidade na entrada da sala não vai ter degrau, ou o degrau vai ser mínimo. Então o acesso de cadeirante, por exemplo, de idoso, que não pode subir escada, não pode subir rampa, ele fica mais facilitado. E é um planejamento que o TRE desenvolveu, isso no estado inteiro, para que tenha, pelo menos, em todas as escolas, uma sessão, pelo menos, com esse acesso liberado. E uma última informação, os eleitores têm até hoje para requerer a segunda via do título fora do domicílio eleitoral. Quando fizer a solicitação, o eleitor deverá fornecer o local onde deseja receber o novo documento. O título é grátis e sai na hora. As eleições municipais acontecem em outubro. O primeiro turno será no dia 7 e o segundo, no dia 28. E o Band Cidade 1ª edição termina aqui. Você pode rever nossas reportagens no site da TV Band Vale e ainda ser um de nossos seguidores no Twitter. Outra opção para você interagir conosco é pelo Facebook. Anote o endereço facebook.com.br tvbandevale. Uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Outra opção para você interagir conosco é o nosso site da TV Band Vale e ainda é o nosso site da TV Band Vale e ainda é o nosso site da TV Band Vale e ainda é o nosso site da TV Band Vale e ainda é o nosso site da TV Band Vale e ainda é o nosso site da TV Band Vale e ainda é o nosso site da TV Band Vale e ainda é o site da TV Band Vale e ainda é o site da TV Band Vale e ainda é o site da TV Band Vale e ainda é o site da TV Band Vale e ainda é o site da TV Band Vale e ainda é o site da TV Band Vale e ainda é o site da TV Band Vale e ainda é o site da TV Band Vale e ainda é o site da TV Band Vale e ainda é o site da TV Band Vale e ainda é o site da TV Band Vale e ainda é o site da TV Band Vale e ainda é o site da TV Band Vale e ainda é o site da TV Band Vale e ainda é o site da TV Band Vale e ainda é o site da TV